E aí galera, Alexandre da Lerps aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo de builds aí de Monster Hunter Rise. Hoje meus amigos, um vídeo de progressão de builds de Switch Axe, é isso mesmo? Muita gente tava pedindo, mas amigos, como Switch Axe também envolve muito builds elementais, nesse vídeo eu vou postar as builds de dano bruto, até porque pra farmar build elemental de cada tipo você vai precisar de uma build mais geral, ok? Então essas builds do vídeo de hoje são builds de uso mais geral, e depois eu posso postando as builds elementais de forma separada aí pra vocês, fechou? Então essa é a ideia do vídeo de hoje, eu espero que vocês gostem, lembra aí as redes sociais do canal estão na descrição, lives rolam lá na plataforma roxinha, é só seguir LapsTV, se você é novo por aqui, fica um convite pra se inscrever, pra não perder nenhum vídeo, sininho do YouTube. Dito isso então meus amigos, bora pro vídeo! Nossa build 1.0, ela utiliza aí equipamentos que você pode pegar facilmente no final do rank elevado, sete estrelas antes dos dragões anciões, beleza? Vamos estar utilizando a arma do Nargacuga, ela já tem afinidade alta, vai nos permitir investir em outras habilidades para uma build inicial, como eu comentei, uma build de uso geral, né? Você vai usar mais o dano puro. O talismã que estamos usando, ele tem um nível de exploração de fraqueza e é desejável que ele tenha mais um slot nível 2. Se não tiver, tudo bem, e aí você vai sacrificar um nível de reforço de ataque, mas tá ok, à medida que você for farmando, se você conseguir pegar, por exemplo, um talismã que tenha dois slots nível 2, já resolve o problema também, se você tiver um com exploração de fraqueza e mais um slot nível 2, aí fica certinho, fica igualzinho a minha aqui, tá bom? Mas se tiver que sacrificar um nívelzinho de skill ainda, tá de boa como você está começando aí o farm. O aumento da arma é de afinidade, aqui ficamos então com afinidade base 51%, na exploração de fraqueza já vai para os 100%. Aqui tem as switch skills que eu vou deixar mais a critério de vocês, e as skills ativas, reforço de ataque 7, exploração de fraqueza 3, afiação rápida 3, transformação rápida 3. Como ainda estamos na nossa build inicial 1.0, colocamos o reforço crítico no nível 2 apenas, ok? Que ainda não, em teoria, né? Não temos acesso ao adorno de reforço crítico, mas na nossa build 2.0 já vai ser possível fazer essa melhoria, fechou? Então vamos lá. De forma rápida as skills, no nível 7 o reforço de ataque vai nos garantir mais 10% do atributo ataque, e mais uma soma de 10 de bônus, ok? A exploração de fraqueza no nível 3, ela vai conceder 50% de afinidade quando a gente acertar partes fracas dos monstros, se você não entende esse conceito, assista o meu vídeo que eu fiz sobre hitzões e tipos de dano, vou deixar ele passando no izinho aí também, é muito importante, vai mudar muito a sua forma de jogar, afiação rápida para a gente voltar e ficar na afiação branca o mais rápido possível, a transformação rápida aqui vai possibilitar os combos de transformação, né? onde você morfa o machado entre o modo espada e o modo machado, e agora tem alguns combos bem interessantes que se utilizam disso, com a transformação rápida a gente vai ganhar aí também esse dano de morfagem, e o combo fica muito interessante, então é muito bom ter transformação rápida nível 3 no transmachado, ok? O reforço crítico no nível 2 nos garante aí 35% a mais de dano, né? Normalmente quando a gente consegue um ataque crítico, por padrão a gente tira 25% a mais, com o reforço crítico isso vai escalonando, então de 30, 35, 40. Reforço crítico basta nível 1 para a gente já conseguir afinidade base 50, e as demais aqui vem de brinde, eu coloquei um nível de sem recuo para caso você vá jogar no multiplayer, não ter os seus ataques interrompidos por outros jogadores, beleza? Basicamente essa é a ideia, deixa eu mostrar os adornos da build. Na arma a gente tem uma joia de reforço de ataque, no capacete uma de transformação rápida e reforço de ataque, peitoral 2 de reforço de ataque e uma joia sem recuo, no bracelete uma joia de olho crítico, na cintura não tem joias, aqui nas pernas duas joias de afiação rápida, e aqui no talismã uma joia de reforço de ataque e uma de afiação rápida. Dessa forma a gente fecha a nossa build 1.0. O primeiro upgrade que a gente pode fazer nessa build, se você por exemplo pegar um talismã que tenha dois slots em view 2, ou mesmo já tenha dois níveis aí de exploração de fraqueza, isso aqui já vai ser possível colocar na nossa build, o reforço crítico nível 3 junto com o reforço de ataque no nível 7, ok? Já vai dar um daninho a mais, né? Basicamente a mudança que a gente fez aqui foi algumas partes de armadura e mudamos o nosso talismã, então à medida que você pegar um talismã melhor já dá para colocar ela com o reforço crítico no máximo, basicamente você vai precisar fazer apenas um adorno de reforço crítico, isso quando você já tiver acesso também ao reforço crítico no ferreiro. A única novidade aqui seria o adorno de reforço crítico que a gente colocou aqui no capacete, todos os demais adornos você já teria da build anterior, também mudou o nosso talismã, beleza? Basicamente é isso. Agora vamos para uma build 2.0, que essa sim já tem um avanço maior e já utilizamos adornos mais avançados também. A build é similar, mas aqui a gente já usa os braços do Theos, então você vai ter que chegar pelo menos no rank de caçador 40, beleza? Já vai abrir também a joia no ferreiro de toque mestre, e o nosso talismã, aqui eu já coloquei um talismã que tenha pelo menos um nível de transformação rápida, e dois slots nível 2, então eu vou supor que você já farmou um pouquinho de talismã, beleza? E aí, esse nível de transformação rápida já vai combar com os dois níveis que a gente tem no capacete do Almudron e já vai fechar os três níveis. Ali eu coloquei as joias também de exploração de fraqueza nos slots nível 2. Agora, indo para as nossas skills ativas, a gente reduz um pouco o atributo de reforço de ataque, se você conseguir pegar talismãs melhores, é claro, a gente vai poder aumentar e colocar no 7, porém, colocamos aqui o toque mestre no nível 3, pessoal, que aí conseguimos manter a nossa arma mais tempo na fiação branca, consequentemente, dando mais dano, né? A fiação branca dá mais dano. E aqui, basicamente, a gente reduziu um pouquinho o nosso atributo de reforço de ataque, porém, colocamos o toque mestre no nível 3, para manter a fiação branca por mais tempo durante toda a batalha e, consequentemente, maior dano, né? Quanto mais tempo a gente está batendo com a fiação branca, maior o dano. Beleza? Então, essa é a ideia da build. Se você pegar talismãs melhores, dá para tentar aumentar e colocar o reforço de ataque no 7. Aí vai depender também do que você vai ter, né? Se você pegar um reforço de ataque nível 3, por exemplo, né? No talismã, tem gente aí que já conseguiu pegar dois níveis de exploração de fraqueza, mais dois slots nível 2. Mas, à medida que for melhorando seus talismãs, a build vai avançando também. Então, nessa build, o nosso reforço crítico já está no nível 3. Quando acertar um dano crítico, vai ser 40% a mais de dano. E o toque mestre aqui, que vai garantir 80% de chance de não perder a fiação quando estiver ativa, ok? Então, muito bom, né? Muito bom mesmo. Agora eu vou mostrar para vocês os adornos. Na arma, estamos utilizando uma joia de reforço crítico, outra joia de reforço crítico e uma joia de reforço de ataque no capacete. Aqui no peitoral, duas joias de toque mestre e uma joia de sem recuo. Na luva, mais uma joia de toque mestre. Na cintura, uma joia, no caso, de exploração de fraqueza e duas joias de afiação rápida. Nas pernas, uma joia de afiação rápida. E aqui no talismão, mais duas joias de exploração de fraqueza. Para fechar o nosso vídeo, outra build muito forte de dano puro. Agora utilizando a arma do Tigrex, meus amigos. É isso mesmo. Espécie de armaduras muito parecidas. Estamos utilizando aqui um talismã que tem um nível de transformação rápida e dois slots nível 2. Basicamente. O aumento da arma é o reforço de ataque nível 3. E a gente tem uma afinidade base menos 5%. Mas, ainda assim, a arma é muito forte. Mesmo com a afinidade estando baixa, o atributo de ataque dela compensa demais. Beleza? E temos a afiação branca também, que já nos ajuda. E aqui as skills ativas. Reforço de ataque no nível 4. O olho crítico no nível 3. Reforço crítico no nível 3. Exploração de fraqueza no nível 3. Temos polimento protetor para segurar mais tempo na afiação branca. Nível 3. Transformação rápida nível 3. E como o frasco é do tipo exaustão, basicamente, a gente colocou dois níveis aqui de ladrão de vigor. Vai ajudar demais a deixar o monstro desgastado e cansado. E dois níveis de afiação rápida. Se você quiser sacrificar um nível de afiação rápida e colocar três de ladrão de vigor, sem problema algum. As demais skills vieram de brinde aí nas peças de armadura ou no talismã. Isso aqui é o essencial da build. De novidade aqui nas skills, basicamente, é o polimento protetor que vai nos garantir 90 segundos você podendo utilizar a arma e bater à vontade sem gastar afiação. Isso acontece logo depois de você afiar a arma. Então, por isso que é importante deixar pelo menos dois níveis aqui de afiação rápida, para que durante a batalha você possa estar afiando e ativando novamente o polimento protetor. Em termos de adornos, na arma a gente não tem nada. No capacete, uma joia crítica e uma joia de polimento protetor. No peitoral, uma joia de polimento protetor e uma joia de reforço crítico. E uma de ladrão de vigor. Nas luvas, uma joia de exploração de fraqueza. Na cintura, uma joia de exploração de fraqueza. Afiação rápida e ladrão de vigor. Nas pernas, uma joia de afiação rápida. E no talismã, uma joia de exploração de fraqueza e uma de polimento protetor. Dessa forma, meus amigos, a gente encerra o nosso vídeo. Eu espero que tenha ajudado. Não esquece de deixar o like aí. Deixar um comentário também. Pois, dessa forma, você ajuda o YouTube a entregar o vídeo para mais pessoas. Se você quiser apoiar o meu trabalho, você pode se tornar um membro do canal. Ou um sub na Twitch. Você vai ajudar demais. Se quiser participar junto do nosso Discord. O link está na descrição. Beleza? Então é isso. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários também que eu vou estar ajudando. Fiquem ligados aí para as builds elementais e status que devem vir posteriormente. No mais, um forte abraço. Até os próximos vídeos. Valeu e fui!